Música E a dica hoje aqui da fábrica dos óculos são essas lindezas aqui de óculos solares espelhados eu confesso pra vocês assim ó que eu sou uma apaixonada por óculos espelhado e solar gente eu tenho muitos e eu amo o óculos é uma das minhas paixões e hoje eu fiquei assim lá desatinada com esses aqui não é eu vou ter que mostrar todos os modelos pra vocês olhem o que é esse aqui de lente rosa a lente rosa tá super em alta e ele tem toda essa madrepérola aqui em rosinha e em lente rosa também tem este aqui que eu achei ele um escândalo que tem assim que é um pouquinho mais clássico do que esse que eu mostrei pra vocês daí da lente rosa a gente vai pra lente mais lilás que também é um luxo a parte que é este aqui e a gente experimenta e não sabe nem qual deles que vai querer e do lilás tem muitos aqui mas eu vou partir assim ó os próprios azuis que também são igualmente lindos olha que coisa mais linda este aqui é daí de azul tem este aqui que também é lindo que faz assim tem uma vibe um pouco mais tradicional assim o formato mas todos eles são maravilhosos tem esse modelo aqui também que é muito procurado eu confesso pra vocês que esse modelo eu já tenho mas que eu acho ele lindo e que eu uso muito e pra finalizar porque são muitos outros modelos o maior motivo pra gente comprar além de estar comprando um óculos com uma lente super boa porque a fábrica dos óculos além de se preocupar com o nosso estilo ela se preocupa também com a nossa saúde com a saúde dos nossos olhos então é um óculos de super qualidade e a melhor notícia é que a gente pode levar muitos porque qualquer um desses óculos custa somente 240 reais não tem nem o que dizer né eu acho que com essa dica aqui eu não preciso dizer mais nada a não ser que a fábrica dos óculos é uma loja pra consumidor final possui laboratório próprio e aqui você encontra as melhores mas as melhores marcas com o melhor preço e essas maravilhas aqui espelhadas então vem correndo pra cá pra buscar um óculos espelhado desses pra chamar de seu porque ele faz toda a diferença numa produção a fábrica dos óculos que é na Berlim de encontro com a Nova Iorque a uma quadra da Benjamin Constant